Você já conhece o Hype? O Hype Games é um e-commerce de jogos para PC, consoles e celular também, onde você vai encontrar de forma bem intuitiva, né, seus títulos favoritos. E adivinha só, agora no Hype Games você também vai ter acesso aos títulos da Ubisoft que acabaram de chegar por lá. Por exemplo, Assassin's Creed Origins, que é o meu favorito, convenhamos. Rainbow Six Siege, Far Cry 5 e muito mais. Para comprar o seu jogo favorito é muito simples, tá? Assim que você entrar no site, clique no banner da Ubisoft e você vai ter acesso a todos eles. Clique em Veja Mais para dar aquela espiada mais ligeira no jogo que você está de olho. E já era! Só escolher a versão desejada, clicando lá em Comprar, que o site já vai preparar a sua sacola. Fácil demais! Não perca mais tempo e conheça agora mesmo o Hype Games acessando o link que eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo. Te vejo no Hype! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e de novo não está chovendo, isso é muito bom. Eu acho que foi em Girubit, hein? Sem não. Galera, é o seguinte. Já deixa o seu like matadeiro aqui para ajudar. Antes mesmo da gente falar qualquer coisa, vai lá. Se você conhece a qualidade do trabalho que a gente faz aqui, vai lá. Na confiança mesmo. Deixa aí o like. Se você não gostar no final, você remove, tá bom? Que se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva hoje e ative também o sininho para não perder nada. Galera, me perdoem, ontem nós soltamos um vídeo mostrando em detalhes como você consegue o arco no Oden atualmente no jogo. Um glitch, um detalhe pequenininho que passou batido pela Ubisoft aí. E graças a uma habilidade específica, é possível pegarmos esse arco de primeira, né? Facinho e tal, que nem eu mostrei no vídeo ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, não tem problema, né? O cardzinho está passando aqui e tal. E depois eu vou mostrar também no final desse vídeo, repetindo o procedimento para vocês. Basicamente, se nós chegarmos aqui em aptidão, aptidões, né? Nós temos esse cara aqui, ó. Golpe de ombro. E eu vi que no vídeo, na verdade eu vi não, né? Vocês repararam e comentaram no vídeo. Pô, Kalil, onde eu consigo isso, cara? Onde eu consigo? Onde eu consigo? Me perdoem, o Lil é um vacilão. Hashtag Kalil vacilão. Eu não comentei no vídeo, mano. Perdoa, tá? Me perdoem mesmo. Muita gente perguntou. Eu vi que todo mundo ficou perdido, né? Então, assim, eu já coloquei no comentário fixado daquele vídeo, tal, a localização, tudo bonitinho. Mas achei por bem, para alcançar mais pessoas, né? Fazer o vídeo em si, mostrando onde vocês vão conseguir ela, tá? Essa aptidão, como vocês podem ver, ela é uma aptidão de corpo a corpo. E é esse ataque, né? Golpe de ombro que nós vamos usar para quebrar a pedra que nos vai dar acesso ao arco Nolden. Kalil, onde eu consigo essa desgraça? Aqui, mano. No assentamento mesmo? Você vem para cá, ó. Eu procurei no canal, mano. Eu falei, eu já mostrei isso. Não é possível, tal. Galera, eu não achei. Se eu já mostrei, não sei onde tá. Porque eu não achei um vídeo aqui no canal onde eu mostrei essa aptidão quando ela chegou, né? Ela chegou no River Raid, pessoal. Nas incursões fluviais, tá? Então, você que tá procurando por ela e não encontra, é aqui, ó. Vem falar com o Wagen. Assim que você vir trocar uma ideia com o Wagen, você vai colocar vamos em uma incursão. E é aqui, mano. É no Rio Severn. Rio Severn. Bora lá. Saca só, pessoal. Esse aqui é o mapa, né? Já completo aí do Rio Severn, né? Mas não tem erro, cara. Essa aptidão, ela vai tá neste cara aqui, ó. Monastério Insular. Tá vendo aqui, ó? Monastério Insular. Eu não vou mostrar, tá? O vídeo é bem rápido, tá ligado? Mas, ó. Vocês podem vir aqui por este caminho tranquilinho. Pipipipopopopopum. Chega aqui, você vai tá de cara logo com este símbolo. Saca? Tá vendo aqui, ó? Igualzinho aqui. Não é símbolo, né? Sinalzinho de dourado e tal. E aí, logo de cara, você já vai dar... Quando você chegar próximo dele, né? Já vai mostrar aquele livrinho de conhecimento e tal. Só você chegar nele e pegar. Eu não sei afirmar pra vocês se muda a localização. Eu acho que não, tá? Mas, se for o caso de ficar mudando a localização, mano, é só você andar cada um deles, que em um deles você vai achar. Mas, já venha direto pra esse cara aqui, ó. Monastério Insular. É nele. Tá bom? Beleza, pessoal. Depois que vocês pegaram, né? A aptidão lá no River Raid, né? Nas incursões fluviais. É pra este local que vocês precisam vir. Bem lá em cima no mapa, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, nessa ilhazinha. Já vem pra cá. Tô repetindo, pessoal. Porque, como eu não coloquei no vídeo de ontem, né? Vai que o pessoal não viu, não vai ver e tal. Já vamos colocar tudo aqui mesmo, tá? Então, ó. Chegando aqui, aquela ilhazinha ali, ó. Vai até ela. Ah, vamos já colocar a aptidão, né? Vamos colocar ela aqui, ó. Pronto. E já era, meu. Chega aqui. Mira nela. Ativa a habilidade. Pronto. Tá lá, mano. O arco de Noden na mão, tá? Não tem erro. Você não vai vacilar, tenho certeza. É na primeira mesmo, dá pra pegar, mano. É na primeira você pega, tá? E aí, tá aí. O arco ISO, bonitão. Lindo da bexiga. Pra você poder causar em Assassin's Creed Valhalla. Beleza? Bom, pessoal. É isso aí, então. Eu vou ficando por aqui. Peço desculpas, né? Mais uma vez. Por ter vacilado com vocês. E não ter mostrado, né? Em detalhes, a questão da aptidão foi mal. Foi mal. Mas tá tudo certo agora. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Tchau.